Pessoal, chegou mercadoria aqui em casa da Shopee, olha só, uma mercadoria que demorou, foi taxada e tudo mais E eu nem sei o que é isso aqui, mas isso não é o problema porque Totó vai abrir pra gente aqui né Tota, Tota, abra a mercadoria pra nós aí meu brother, toma aqui ó Você que gosta de abrir, abre aí pra nós, toma, toma aqui ó Toma aqui ó, vem abrir aqui pra nós a mercadoria, vem Ei Jax, ele tá, ele tá fissurado ali com osso, por esse motivo ele não quer abrir, é um osso não, é um biscoito Tota, 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 pera, 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 pera Totó, pera Totó Eu acho que ele vai terminar de comer o osso, aquele biscoito ali primeiro ali ó Tanto é que ele tá comendo biscoito antes de vir aqui e abrir a nossa mercadoria de hoje Eita cachorro comilão Acaba de comer que eu vou esperar aí que eu tenho medo de abrir mercadoria viu Você é meu abridor de mercadoria da Shopee agora Dá só uma olhada pessoal Vamos embora ver se depois que eu terminar de comer ali Ele vai abrir a minha mercadoria da Shopee Olha lá pessoal, ele deu a última mordida O último pedaço E agora, será que ele vai pegar a mercadoria ou não? Tota, não me faça passar essa vergonha Tota, Tota Pega, 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 aí agora sim Tota, abre aí pra nós a mercadoria, toma Abre aí que eu tô com preguiça meu amigo, toma aqui ó Toma, abre aí, é isso Abre aí pra nós Opa, não vira o preço pra cá não Não, tá virado pra cima aqui meu bro Aqui tá virado pra cima Então tá bom, então abre aí pra nós Ah, porque eu tô curioso em saber o que que é Eita, mas você é fogo Cuidado pra nós Ih, já abriu Peraí, peraí Tota 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 Eu já sei o que que é isso aí meu brother Opa Peraí, peraí Será que essa garantia Peraí, vira aqui Será que essa garantia é chope e cobre? Olha só pra vocês verem pessoal Deixa eu pegar aqui Tota Vou até distrair ela ali Tchum, tchum, tchum Ei meu brother Já viu o que que é isso aí? Você já abriu Muito obrigado Não moço Calma Eita Eu já sei o que que é Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Agora eu já sei o que que é Eu já sei o que que é Eu já sei o que que é Muito obrigado Você abriu minha mercadoria meu brother Eita gente Agora me deixa usar Eita Peguei Peguei Não, 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 velho Eita meu brother Desce, 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 desce Obrigado, viu Obrigado aí por ter aberto aí pessoal Ele abriu Deixa eu ver o que que é Bora ver aqui comigo o que que é Olha só o que que é É isso aí né pessoal Minhas barras de LED Que valem mais do que ouro Que demorou demais pra chegar E são seis unidades Então é isso aí pessoal É isso aqui pessoal Que Eles me taxaram em onze reais Tá Onze reais E onze reais não Vinte e oito reais Daqui ó Essas barrinhas de LED Então é isso aí Se gostaram do vídeo Deixa o dedo no like Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo E é nóis Falou pessoal Tchau E aí Obrigado.